Olá pessoal, neste vídeo vocês irão aprender a editar documentos aqui no SEI. Vamos lá. Como regra geral, é permitida a edição somente para usuários da unidade geradora, mesmo que o processo esteja aberto para outras unidades no momento da inclusão do documento. Então gente, para editar o documento, vocês terão que abrir o processo, né? E no documento da unidade de vocês aqui, no caso do memorando que a gente criou, e aqui nesse ícone aqui, ó, editar conteúdo. Tem que clicar aqui, vai abrir uma pop-up, né? Vocês podem maximizar. Então, aqui no documento de vocês, né? Que ele já vai vir no padrão do tipo de documento que vocês escolherem, no caso a gente escolheu o memorando, então tem um padrão memorando. Tudo que está de cinza não é editável, né? O que está de branco aqui com fundo branco dá para a gente editar. Aqui é o assunto, dá para editar texto. Aí dá para você preencher o texto, dá para você escolher o modelo do texto aqui, você indo em estilo de formatação. Tem vários estilos de formatação. Tem um texto aqui, ó, alinhado à esquerda com espaçamento simples. Aí vocês podem vir aqui nesse outro aqui, só para vocês ir testando. Tipo citação. Você pode selecionar aqui, aí pode escolher o texto aqui centralizado, já tá? Aí vocês podem aumentar o recuo, reduzir o recuo, colocar marcador, marcador por número. Bom, é, negrito, sublinhado, alterar para maiúsculo, minúsculo, enfim, gente. Tem muitas funcionalidades aqui no texto, dá para vocês fazer. Aí vocês vão salvar o documento, né? Aí salvou aqui. Aí vocês vão dar uma visualizada aqui. Se vocês quiserem editar de novo o memorando, né? Se não estiver pronto, vocês vão aqui em editar conteúdo. Aí vocês voltam aqui. Continuem editando. Se estiver pronto, vocês vão assinar o documento, né? Aqui vocês repararam que o documento está com uma canetinha amarela ainda, assinatura. Por quê? Porque ele ainda não foi visualizado por alguma unidade. No momento que vocês encaminharem por alguma unidade, aí ele vai mudar a cor da caneta. Quando estiver amarelo, o documento pode ser editado. Aí vocês vão, novamente aqui, ó, clicar. Aqui é alterar o documento e ele vai informar. Este documento já foi assinado. Se foi editado, perderá a assinatura e deverá ser assinado novamente. Se você realmente deseja editar o documento, ok. Você precisa. Tá em tempo. Perdeu a assinatura. Aí vocês podem fazer a edição, o que vocês quiserem mais, né? Mas vai salvar. Vai assinar. Pronto. O texto já está assinado. O documento já está assinado, né? E eu vou reviar ele só para vocês verem como é essa caneta que vai mudar de cor. Aí, gente, mudou de cor. Aí, gente, não vai aparecer mais aquele ícone de alterar. Prontinho, gente. E o vídeo de hoje vocês aprenderam a editar documento. No próximo vídeo vocês irão aprender sobre a barra de ferramentas, gente. Até mais. Até mais. Até mais.